Entre 1989 e 1991 surgem em todos os estados da Europa do Leste movimentos de oposição democrática. Os regimes comunistas desintegram-se ou são de postos. Na Roménia, chega-se mesmo a um estado de guerra civil com confrontos armados que culminam com a execução do adiado chefe do Estado e do Partido Comunista, Nicolai Ceauzescu. Na Bulgária e Checoslováquia, os líderes comunistas Todor Chivkov e Milos Iáquez são substituídos, após o que são marcadas eleições livres. Na Albânia, o presidente Ramiz Alia introduz reformas políticas e económicas, acabando também por admitir a realização de eleições livres. Os povos do antigo bloco do Leste reconquistaram a sua liberdade, dando início a um processo de democratização. No entanto, os estados do Leste confrontam-se ainda com graves problemas económicos, sociais e políticos, para cuja solução a ajuda ocidental se torna imprescindível.